Você já ouviu falar de slackline e le parkour? São esportes que estão invadindo a paisagem das cidades. E é sobre eles que nós falamos no Rede de Olhares dessa quarta-feira. Junto com brincadeiras antigas, como o carrinho de lomba e o roller. O programa é nessa quarta, ao vivo, a partir das seis e meia da tarde. Participe com a gente pelos canais de interatividade. Eu espero você! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma